Oi gente, se você ainda não me conhece, meu nome é Paloma e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas para quem quer e sonha cursar uma faculdade de enfermagem. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é evite faltar nas aulas. Gente, é uma dica muito séria, evite faltar, porque se você falta um dia, você vai querer faltar mais vezes e as suas faltas vão aumentar e você vai ficar completamente perdido quando você ir no próximo dia, na próxima aula. Se você perdeu um dia, você já fica muito perdido no conteúdo que foi passado, então é péssimo, evite faltar, evite o máximo possível, tá? Se você puder não faltar, não falte. Mesmo aqueles dias quando está muito chuvoso, aqueles dias que você não está realmente com vontade para a faculdade, que é um conselho, vá. Porque se você não for, depois é pior. Outra dica que eu dou para vocês, se aproxime de pessoas comprometidas. O que eu quero dizer? Faça amizade com pessoas que estão comprometidas, que estão lá realmente para aprender, para estudar. Porque se você for para alguns grupos mais sem compromisso realmente com a faculdade, com o curso, você acaba se distanciando, você acaba se distraindo muito e isso acaba sendo prejudicial para você mesmo. Então se você puder, faça um esforço e faça amizade com pessoas que estão ali realmente com compromisso sério, tá bom? Tenha um cronograma, anote se for possível todas as atividades, os trabalhos que vão ter, anote, gente. Tenha esse cronograma porque vai ajudar muito vocês, seja uma agenda, um planner, mas tenha isso em mente, tudo planejado, as datas e tal. Para você não ficar perdido, porque a pior coisa do mundo é você, além de faltar, ficar perdido no conteúdo que foi passado, ficar perdido no que tem para entregar, na atividade que tem para fazer, no trabalho que tem para fazer, que tema que é, o que é para pesquisar. Ficar dependendo de outras pessoas para fazer as suas atividades, seus trabalhos, então isso é péssimo, tá? Então tenha um cronograma com tudo anotado sobre os seus deveres, suas atividades, tudo o que você tem para entregar naquele semestre, naquele mês. Outro ponto importante, evite atraso. Gente, eu sei que na faculdade nós estamos em outra fase da vida, a gente já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, às vezes a gente se atrasa, chega atrasado mesmo na faculdade, mas o que você puder evitar, evite. Às vezes, né, é enchente, que nem aconteceu no meu caso, a faculdade é situado num lugar bem onde tinha enchente, então às vezes algo realmente aconteceu da gente se atrasar e não tinha o que fazer. Mas, quando você pode, sempre chega antes da aula começar, tá? É uma boa dica. Chega antes, a sala ainda vai estar vazia, você tem liberdade para escolher um bom lugar, tá? Outra dica que eu dou para vocês, não sente muito no fundão. Pelo menos para mim foi péssimo, porque às vezes eu chegava num horário atrasado, eu tinha que sentar nos piores lugares, ficar mais lá atrás e no fundão realmente costuma ter mais conversa e barulho, você acaba não prestando muita atenção na aula, você não aproveita nada do que foi dado e você acaba sendo prejudicado. Então, assim, gente, foca em você, tá? Na faculdade, o foco é você. Então, chega mais cedo, senta na cadeira da frente, sempre vai ter alguém que vai te chamar e falar Ah, vem para cá, para o fundão e tal, mas você tem que ver o que vai ser melhor para você. Você está na faculdade para quê? Você está na faculdade porque você tem um objetivo. Então, para te ajudar, ali na frente, não tão no fundo, mas ali para o meio, que te dê uma visão melhor do quadro, da lousa, que você consiga entender e escutar melhor o professor, tá? Não são todas as faculdades ou todos os professores que gostam de usar microfone, tem algumas instituições que disponibilizam isso, né? Às vezes a sala é muito grande, a turma é muito grande, mas onde eu estudava, na maioria das vezes, os professores não usavam o microfone, a sala mesmo sendo grande, com muitas pessoas, e eu tinha dificuldade de ouvir, de entender, e às vezes quando o professor, pelo menos já aconteceu comigo, que ele percebe que o fundão não está querendo prestar atenção, não está colaborando, ele vai dar aula para quem quer aprender e para quem está prestando atenção. Então, a aula acabava sendo meio que particular, sabe? Mais para os alunos que estavam ali na frente, que estavam prestando atenção. E se você reparar bem, os mais espertos, os mais inteligentes vão sentar mais na frente, porque lá na frente você vai ter mais oportunidade de ou escutar melhor o professor e absorver melhor o conteúdo. E outra coisa, para tirar dúvidas, quem está na frente é melhor, porque se você está lá no fundão, você vai ter mais vergonha ainda de chamar a atenção da sala inteira para levantar a mão ou perguntar alguma coisa para o professor. E para quem está lá na frente, quanto mais perto do professor você estiver, mais fácil vai ser para você esclarecer suas dúvidas, que é outro ponto extremamente importante. Esclareça, gente, nas aulas todas as suas dúvidas. Eu sempre fui aquela pessoa tímida, que na escola eu nunca ia levantar a mão para perguntar, para esclarecer nenhuma dúvida. Se eu tivesse uma dúvida durante a aula, eu ia embora com aquela dúvida, ou eu perguntava para alguma colega, mas perguntar para o professor na frente de todo mundo eu não ia fazer. Ou eu ia de cantinho e perguntava para o professor, quando tinha alguma oportunidade, que eu estava menos receiosa. Mas isso é péssimo, gente. Sair com dúvidas é péssimo. Já que se esse for realmente o seu problema e você não tem jeito, você não vai conseguir chamar o professor para esclarecer, pelo menos anote a sua dúvida e vai pesquisar depois, tá? Ou depois que todo mundo for indo embora, você chega no professor de cantinho, conversa com o professor e esclarece a sua dúvida, mas não fica com dúvida, porque depois essa dúvida vai te cobrar lá na frente e se você não tiver esclarecido ela, vai ser difícil. Sempre que você puder, estude. Gente, isso é uma coisa que eu me arrependo muito, mas assim, eu também tinha um horário bem difícil e já aconteceu de eu dormir na mesa em cima das apostilas estudando, por causa do cansaço. E quando eu podia estudar, às vezes eu não queria, porque era minha folga, eu queria descansar. Mas é péssimo, gente. Deixar para estudar na última hora, não faça isso. Revise o conteúdo todas as vezes que você puder. Às vezes você está na sua casa sem fazer nada, ao invés de assistir aquela série, porque não tem jeito, gente. Você escolheu fazer faculdade, então você vai ter que se dedicar, você vai ter que se empenhar. Então, ao invés de perder tempo assistindo um filme, vendo uma série, indo para o shopping, sacrifícios terão que ser feitos. Mas é pelo seu próprio bem. É pelo seu bem maior, pelo seu bem lá na frente. Hoje você está se retendo de assistir uma série, de sair com as suas amigas, de sair para o shopping. Mas depois você vai colher todos esses frutos pela sua dedicação. Entendeu, gente? Então, tem certas escolhas que a gente faz na vida que não tem o que fazer. Você vai ter que renunciar a outras. Mas é pelo bem maior. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, gente, é porque eu estou aqui no trabalho de plantão, e eu estou aqui no meu horário de janta e eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, para ajudar vocês, tá bom? Aproveite todas as oportunidades. Se tiver uma palestra, vai. Se tiver um curso gratuito na faculdade, vai, gente. Aproveita todas as oportunidades, porque conhecimento nunca é demais. E se tem um tempo que nunca é perdido, é quando você se dedica a ele para aprender alguma coisa. Então, não perca as oportunidades, principalmente no campo de estágio, tá? A sala de aula aproveita para se dedicar à teoria, esclarecer suas dúvidas com o professor. E no campo de estágio também, gente, não perca as oportunidades. Se o professor está chamando para funcionar, vai funcionar. Se o professor está chamando para fazer algum procedimento, se pronuncia, vai fazer o procedimento. Vai aprender. Porque você vai encontrar muitas pessoas na faculdade que já estão há anos em hospital, porque são auxiliares ou técnicos de enfermagem. E talvez você não fez um técnico, ou não fez um auxiliar antes. Ou talvez você até tem, mas nunca trabalhou na área. Então, principalmente você que nunca trabalhou na área, nunca exerceu, ou você está vendo um procedimento totalmente novo no campo de estágio, que você nunca fez o seu trabalho. Aproveita a oportunidade que você tiver no campo de estágio, tá? Eu falo isso para vocês porque eu era muito tímida em tudo, até no campo de estágio, porque depois você vai conseguir, vai ter um emprego, e aquela dúvida vai voltar, entendeu? Talvez você se pegue presa até mesmo nesse procedimento, que um dia você ficou meio receosa de querer esclarecer com o professor. Então, o campo de estágio, gente, é para aprender. Então, não tenha medo de chegar no professor, se pronunciar, falar, não, professor, pode deixar que eu faço, eu quero fazer. Se pronuncia, vai. Às vezes o professor chama para fazer o procedimento, ninguém quer ir, tá? Ou se não, quando o professor está ensinando o procedimento, gente, presta atenção, depois chega em casa, abre o YouTube, vai ver vídeo aula, se dedica, porque quanto mais você se dedicar na prova, vai ser mais fácil ainda, porque de alguma forma você vai resgatar aquilo que você está absorvendo, entendeu? Então, quanto mais você puder se dedicar, melhor. Outra coisa, não crie inimizades. Em sala de aula, no seu curso de graduação, eu sei que é difícil conviver com muitas pessoas durante um longo período aí de cinco anos, que é a faculdade de enfermagem. Eu presenciei na minha turma discussões, brigas. Gente, não vale a pena, porque depois você vai para o campo de estágio, você acaba caindo no grupo daquela pessoa, ou o grupo não vai ser você que vai escolher, as pessoas que você quer trabalhar, o professor que vai selecionar. Talvez você vai cair numa escala de estágio, e aquela pessoa que você se encrencou vai escalar. E no campo de estágio, no trabalho, vão ter que fazer todos, vão ter que trabalhar todos em equipe. E não adianta, isso só vai prejudicar você. Se você não vai muito com a cara de A ou B, fica no seu canto, mas não crie inimizades, algo que te impeça um dia de fazer um trabalho, ou, sei lá, atuar num campo de estágio com aquela pessoa, entendeu? Porque depois você acaba sendo prejudicado, né? É como eu falo, foque em você, foque no que é melhor pra você, mas não crie inimizades ao ponto de você não conseguir trabalhar com o outro lado das pessoas, porque no fim, o prejudicado sempre vai ser você mesmo. Outra dica importantíssima, gente, não deixe de fazer o TCC na última hora. Meu Deus, gente, eu achava que o primeiro ano da faculdade era o mais difícil, porque a faculdade é um campo, pelo menos pra mim, foi um campo totalmente diferente da escola, né? É um mundo totalmente diferente, um exemplo, não é aquela coisa, professor, eu posso ir no banheiro? Não, você tá na faculdade, você entra a hora que você quer, você vai embora a hora que você quer, você vai no banheiro quando você quer, e é uma coisa bem mais independente, o primeiro ano é bem sofrido, porque você não entende aquelas milhões de salas, e você não sabe qual a sua escala, qual que é a sua sala, é bem complicado, até você entrar no ritmo da faculdade, bem diferente da escola. Então, se adiante nas suas atividades, não deixe o TCC pra última hora, se for um tema livre, que você mesmo vai poder escolher, pesquisa o quanto antes, vai pesquisando vários temas, os que mais te interessam, depois seleciona o que você acha que vai dar melhor pra você, e quando começar as orientações do TCC, já se dedica 100%, já vai, pesquisa, corre atrás, porque, gente, deixar pra última hora, é a última coisa, TCC é uma coisa muito séria, de estresse total, meu Deus, como que foi estressante o TCC, gente, foi assim, acho que é o terror da faculdade, que nem o primeiro ano, eu achei que era mais difícil, que nada, o último ano é o pior, então, quanto antes você puder se dedicar ao seu TCC, se dedique, corre atrás e faça. Um outro ponto, gente, faça anotações importantes, se você tá pertinho do professor, você pode usar eletrônico, se você quiser gravar o áudio da aula, grave, depois você escuta em casa, depois você, com o áudio da aula, você vai escrever em casa, ou durante a aula, que o professor tá dando, anote só os toques, às vezes a gente se preocupa tanto, e quer anotar tudo, e anotar tudo, sendo que depois, o professor nem vai requerer tudo aquilo que ele passou, anote os pontos mais importantes, esse tópico é importante, anota o tópico, depois você chega em casa, e você vai pesquisar aquilo, é trabalhoso? É trabalhoso, gente, mas é, crie um método, que seja mais fácil pra você, tá, se você querer gravar, querer gravar a aula, se puder também, não sei como que é na, a faculdade onde você faz, ou a faculdade que você pretende fazer, mas se tiver essa liberdade, faça, anote os tópicos, nunca fique, nunca fique dependendo do seu colega, tá, porque fulano sempre anota, depois eu pego o dele, não, gente, tem o seu, tá, tem o seu próprio respaldo, a sua própria anotação, uma coisa que depois você mesma vai entender, entendeu? Então, faça anotações inteligentes, anote só os tópicos, depois você pesquisa, tem um caderno, você quer mais dedicado, que gosta de escrever, de anotar, tem um caderno de rascunho, porque na aula mesmo, o professor fala muito rápido, não dá pra você ter aquele caderno bonitinho, decorado, post-it e tal, não dá tempo, gente, então tem um caderno de rascunho, que você leva pra faculdade, anota, depois chega em casa, repassa, aí você vai me dizer, ah, mas eu trabalho, eu tenho um filho pra cuidar, eu tenho casa pra cuidar, eu não tenho tempo de fazer isso, beleza, se você consegue anotar, escrever rápido, ótimo, anote as informações mais importantes, depois, gente, se você é uma pessoa que é muito ocupada no seu dia a dia, que você cuida de casa, de filho, coloca vídeo aulas, e fica com o fone, ouvindo em casa, limpando a casa, e ouvindo, entendeu? Tem várias formas hoje em dia de estudar, quem dera se na época que eu fazia o colegial, fosse assim, né, com as tecnologias que tem hoje, então procure a melhor forma, que você se adapta melhor, que dá melhor pra sua rotina, aí pro seu dia a dia, pra facilitar a sua vida, também a gente não precisa complicar tudo, né, mas se você é aquela pessoa como eu, que ama escrever, e ter o caderno bonitinho, chega em casa, se você tiver tempo, repassa, anota, faz as suas anotações bonitinho, tá bom, gente? E é isso pro vídeo de hoje, eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, porque eu sofri muito na faculdade, se você não assistiu o meu vídeo, sobre eu contando a minha história, de como eu entrei nesse mundo da enfermagem, né, eu indico pra vocês ir lá assistir, inclusive, eu separei os meus vídeos em playlists, porque aí fica bem mais fácil de você querer achar o vídeo, que você quer ver, o tema que você quer ver, e muito obrigada por vocês estarem aqui, não deixe de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!